A polícia recomenda nunca reagir a um assalto, mas uma personal trainer surpreendeu um criminoso que tentou roubá-la na frente de uma academia na zona leste de São Paulo. Veja o que ela fez. A vítima chegava para trabalhar em uma academia de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, nesse carro de cor prata. Ela estaciona e está pronta para descer do veículo. De repente, um homem de blusa vermelha e preta e uma bermuda Jean se aproxima do carro. Ele abre a porta, já intimidando a vítima e anunciando o assalto. O bandido parece não se intimidar com nada. No momento, não passava ninguém pela rua. Ele não pensou duas vezes, puxou a personal trainer para fora do carro pela gola da blusa que ela estava usando. O que o criminoso não esperava era que a mulher não se intimidaria. Os dois começam a se estranhar e a se empurrar. A personal acerta um chute no suspeito, que corre para o meio fio. Sem pensar no risco que estava correndo, a vítima corre atrás do criminoso e pega a garrafa que ele estava usando para ameaçá-la. Com medo, ele sai correndo sem olhar para trás pela avenida. O dia de trabalho da educadora física Fabiana parecia começar normal. Como faz todos os dias, ela chegou e estacionou o carro nessa vaga. Antes mesmo de desligar, o suspeito abriu a porta do carro e anunciou o assalto. Em uma reação rápida, ela conseguiu se defender atirando uma garrafa. Um pouco mais calma, a professora consegue relatar para nossa equipe como tudo aconteceu. Quando eu estacionei o carro, veio um indivíduo na direção minha, chegou na porta do meu carro, abriu o carro, me puxou pelo colarinho e falou, passa tudo, me passa a chave do carro. A vítima fala que só reagiu porque teve certeza que o suspeito não estava armado. Quando ele chegou, realmente dava para perceber que ele estava com o celular debaixo da blusa. Por isso que eu fui, eu reagi. Apesar do ato de coragem de Fabiana, o Marci Campos, especialista em segurança pública, reforça que o certo é não reagir a assaltos. Nunca se deve reagir a um assalto, a um roubo, a uma ação criminosa. Existem N casos onde, infelizmente, o criminoso mata a vítima. Olha, até porque normalmente, esse foi um caso isolado, nós mostramos sempre aqui, eles agem principalmente em dupla, sempre tem alguém dando cobertura. E, neste caso, não tinha ninguém, o rapaz estava sozinho. Ela foi muito corajosa, percebendo que ele não estava realmente armado e partiu para o revídeo. Mas, como dizem os especialistas, não é um ato recomendado.